Olá amigos do Curtindo Nossa Viagem, e é tudo bem com vocês? Essa semana vamos de curtir da nossa história e vou contar pra vocês a verdadeira história da Independência do Brasil, que vai ser comemorada agora dia 7 de setembro. Então vem com a gente, abra os seus livros que hoje vem a história. Vai vinheta! Gente, 7 de setembro, a Independência do Brasil? Só que não! Na realidade, tudo começou em agosto. Ainda em agosto, a Princesa Leopoldina assinou o Decreto de Independência. O Brasil vivia um período muito conturbado na sua história, com muitas tentativas de separação e revolta da população por conta do Reino de Portugal. Na ausência de Pedro I, a Princesa Regente Leopoldina foi que assinou esse decreto, ainda em agosto, decretando o Brasil independente de Portugal. Porém, a Princesa é tratada nas entrelinhas da nossa história. Quem levou toda a glória foi o Pedro I, lá no momento do Grito da Independência, que eu vou contar um pouquinho pra vocês dessa história. Mas antes, vamos aos fatos que levaram à Independência do Brasil. Nessa época, o Brasil tinha acabado de receber a Família Real Portuguesa, que veio expulso de Portugal devido à invasão do Napoleão Bonaparte. E o Brasil foi elevado nessa época a Reino Unido de Portugal. Porém, o rei João ficou só há alguns anos no Brasil tendo que voltar pra Portugal depois que passou todo o período conturbado devido à invasão francesa. E assim, o rei voltando pra Portugal, o Brasil poderia voltar a ser colônia simplesmente como era antes. Mas com tantas revoltas que estavam ocorrendo nessa época, para acabar com toda a desconfiança, a Princesa foi e assinou esse decreto. Mas a Independência não foi tão pacífica assim. Tivemos muitas guerras para expulsar os portugueses que continuavam aqui, o exército português que continuava aqui no Brasil. O nosso exército brasileiro foi expulsando a cada província os portugueses remanescentes. Para se ter uma ideia, a Europa só reconheceu o Brasil como independente em 1825. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar sobre o ato do Grito da Independência, que é isso que a gente vê nos livros de história. Bem, você está vendo o quadro da Independência, o Grito da Independência, como foi retratado. Mas vou te dizer, não foi bem assim como está nesse quadro. Porém, o local e o fato existiram, mas não dessa maneira. Dom Pedro fazia uma grande viagem, uma expedição saindo de Santos nessa época. E devido à distância, essa viagem nunca poderia ter sido feita a cavalo, já que a cavalo não era resistente a viagens longas. Nesse caso, foi feito a mulas. Devido ao forte calor dessa região, essas vestimentas pesadas seriam totalmente desconfortáveis para esse ato. Então, a gente sabe que a roupa não foi essa também. Por incrível que pareça, eu pesquisei, gente, mas é a realidade. O local escolhido, bem, foi um local que eles pararam para dar um descanso, fazer um pit stop, dar uma aliviada para ser mais claro. Então, Pedro, vendo aquela imagem do fundo do Ipiranga, achou uma imagem muito bonita e resolveu retratar ali, fazer o grito de independência ali naquela região. E assim, às marchas do Ipiranga, ele gritou independência ou morte. Então, gente, eu estou fazendo esse vídeo, gravo com uma certa antecedência do dia que eu vou postar. E ontem, muita gente dessa semana já sabe já o que ocorreu, o incêndio lá no Museu Nacional. Um fato triste para a nossa história, um acervo que a gente perdeu imensurável. Muita coisa ali, inclusive, da época da família portuguesa que viveu nesse palácio logo assim que veio de Portugal. E provavelmente foi nesse local que foi assinada, inclusive, a independência. E foram feitas várias reuniões com José Bonifácio, entre outros da época, para decretar a independência junto com a princesa Leopoldina. E muito se foi perdido ali da nossa história, da nossa cultura. Mas, infelizmente, gente, a nossa independência só ocorreu no papel. Infelizmente, a gente está na mão. A gente mesmo que escolhe, mas são políticos que vivem as nossas custas. Dinheiro que poderia muito bem ter preservado a nossa história foi gasto em uma baleira. Esse é ano de eleição, gente. Então, vamos ver muito bem, estudar muito bem quem a gente está votando para que esse incêndio que ocorreu não ocorra em outros monumentos históricos. Mas também não são em monumentos históricos, como já está ocorrendo na saúde, na educação, na nossa segurança. Então, pesquise bem quem vocês vão votar para que a gente se torne realmente independente dessa roubalheira que hoje em dia assola o nosso país. Bem, gente, esse é um protesto do Curtindo a Nossa Viagem. Espero que todos tenham gostado e vão curtir esse vídeo. Se ligue, gente. Seu, galerinha. Até a próxima semana. Tchau, tchau.